Vocês sabem, este canal é dominado, a audiência deste canal é dominada pelas mulheres. São mais de 70% dos inscritos no canal são mulheres. Quando eu falo de Priscila, quando eu falo de Priscila e Elvis, a audiência aumenta bastante. O meu vídeo de maior repercussão é um que eu falo sobre Priscila, o que ela não conta. É um dos meus primeiros vídeos e ele está rumo a 90 mil views. Então, é lógico, eu gosto de falar de vários aspectos e vou continuar falando de vários aspectos da vida, da obra e da carreira de Elvis. Mas hoje eu vou aproveitar, já que eu sei que é um tema que a maioria das pessoas que seguem o canal gosta e, por que não dizer, adora. Então, hoje, respondendo a uma questão, a um comentário de uma amiga do canal e já também sabendo que é um assunto que muito as pessoas deste canal degustam. Então, hoje vamos, sim, falar sobre Elvis, Priscila e Ginger no programa de número 253. Bom, então, amigas, amigas, amigas e amigos, precisamos aumentar essa participação masculina aí no canal, hein, pessoal? Bom, eu vou ao comentário, então, da amiga que vai servir como uma linha mestre para o nosso vídeo de hoje, ok? Então, a amiga que mandou a dúvida, fez o comentário, é a Vitória Mariana, muito obrigado, Vitória. E, então, eu vou ler o seu comentário e depois eu vou tentar destrinchar aquilo que você tem dúvida e, com certeza, a maioria das pessoas também. Então, diz Vitória, vince, nos últimos dias do Elvis, ele estava planejando o seu casamento com a Ginger, porém, no livro da Priscila, Elvis and Me, logo no início do livro, ela fala que há alguns dias atrás, falou com o Elvis por telefone, antes do fim dele, e ele disse que estava pensando em romper com a Ginger Alden. Eu gostaria de pedir que você falasse um pouco sobre isso em um futuro vídeo, se possível. Já virou rotina assistir os seus vídeos? Você fala muito bem. Obrigada por nos manter por perto do Elvis, de alguma forma. Bem, amiga, o futuro chegou, o vídeo é hoje, vamos falar, então, sobre isso. Então, não sou eu quem vai falar, são os livros que vão falar conosco. Eu apenas vou ser a ponte agora aqui neste vídeo, entre esses livros e vocês, ok? Então, como dizia Vitória, a última vez que Priscila conversa com Elvis, ele diz que está pensando em desistir do relacionamento com o Ginger. Eu separei o trecho do livro e vou passar agora para vocês. Vamos ao texto da Priscila. E que seus discos estavam sendo tocados constantemente no preparativo para o espetáculo. O velho coronel não é de brincadeira, comentara Elvis. Percorremos um longo caminho, mas ele continua a usar a mesma tática antiga. É de admirar que as pessoas ainda estejam comprando. Eu adorava ouvir Elvis rir, algo que acontecia cada vez menos. Poucos dias antes desse último telefonema, eu soubera que ele andava deprimido e estava pensando em romper com Ginger Alden. Essa aqui é a parte, então, do comentário. Sua namorada. Eu o conhecia bastante bem para saber que não seria uma iniciativa fácil. E se soubesse que aquela seria a última vez que conversaria com ele, eu lhe diria muito mais coisas, as coisas que eu sempre quisera dizer e nunca o fizera. As coisas que reprimira por muitos anos, porque nunca aparecia a ocasião oportuna. Ok, então aqui Priscila diz que Elvis falou para ela que estava desgostoso com o relacionamento e que estava pensando em desistir de Ginger. Mas Elvis costumava fazer esse comentário com as pessoas próximas a ele. Porém, como vamos ver a seguir, eu acho que Elvis não estava querendo terminar com Ginger. Pelo contrário, ele, quanto mais Ginger escorregava por suas mãos, mais ele ficava com vontade de conquistá-la definitivamente. Porque Ginger era uma das poucas pessoas que falava não para Elvis. Por exemplo, quando Elvis, da última noite de vida, as últimas 24 horas de vida de Elvis, no dia seguinte Elvis iniciaria uma excursão de 12 dias, começando por Portland, Maine. E ele queria que Ginger fosse com ele. E Ginger estava dando uma desculpa, ou não era desculpa, era verdade, mas como ela usou isso em outras ocasiões, ela dizia que não queria ir com ele. Iria depois, talvez, mas agora não, porque ela estava sofrendo de cólicas menstruais. Em outras ocasiões, antes disso, Elvis chegou a levar toda a família dela para que ela fosse com ele nas excursões. Ginger não gostava muito de estar com Elvis. Embora ela diga outra coisa no livro dela, há evidências que talvez ela estivesse com Elvis, mas não totalmente por amor, né? Bom, isto fica no ar. Vamos então adiante. Se Elvis estava pensando em desistir de Ginger, um pouco antes ele pediu-a em casamento. Então, agora, do livro de Ginger, Elvis e Ginger, muitas pessoas me perguntam sobre os livros. Veja, eu sempre cito os livros, entendeu? Então, é fácil você pegar, presta atenção, os nomes dos livros, aí se você quiser, então você procura na internet e se aprofunda mais. Então, é aqui, eu vou pegar o trecho de quando Elvis pediu Ginger em casamento. É um pouco antes de ele ter conversado com Priscila, algumas semanas antes. Elvis me guiou em direção a uma cadeira preta, que ficava em frente à sua janela do banheiro, onde Elvis me pediu para sentar. Assim que eu estava sentada, ele se ajoelhou diante de mim com uma das mãos atrás de suas costas. Ginger, eu tenho procurado por amor há tanto tempo, disse Elvis, e nunca em meus sonhos mais loucos eu pensei que iria encontrá-lo no quintal da minha casa, já que Ginger era de Memphis, a poucos quilômetros da casa de Elvis. Já estive 60% feliz e 40% feliz, mas nunca 100%. Já amei antes, mas nunca estive apaixonado, Ginger. Estou te pedindo, você quer se casar comigo? Elvis tirou a mão das costas, nela estava uma caixinha de veludo verde. Quase dominada pela emoção, minha voz tremia. Eu fiquei feliz por estar sentada, porque não tinha certeza se minhas pernas trêmulas poderiam ter me sustentado. Sim, eu suspirei, absorvendo as belas palavras que ele acabara de dizer. Elvis colocou a caixinha na minha mão, que agora também tremia. Dentro dela, estava o anel mais magnífico que eu já tinha visto, com um enorme diamante no centro, rodeado por seis menores. Pessoal, essa pedra, esse diamante enorme, do anel de noivado de Ginger, foi retirado do anel TCB de Elvis, porque ele queria que o joalheiro fizesse o anel em tempo recorde. O joalheiro disse, Elvis, para achar um diamante tão grande assim, em tempo recorde, não é possível. Então, deu a ideia a Elvis de retirar o diamante do seu anel TCB para confeccionar o anel de noivado e depois, aí sim, com mais calma, com mais tempo, recolocar, repor outra pedra idêntica no anel TCB. Então, esse anel da Ginger ainda tem esse plus de ser a pedra original do anel TCB de Elvis. Continuando. Beijei Elvis, sentindo meus olhos transbordando de lágrimas. Delicadamente, ele tirou o anel da caixa e deslizou-o pelo meu dedo anelar da mão esquerda. Foi um ajuste perfeito. Então, eu me lembrei do joalheiro Lowell. Elvis o havia chamado em casa para medir o meu dedo. Então, eu percebi que ele planejou tudo isso. Então, no texto da Priscila, que é a dúvida da nossa amiga Vitória, Priscila diz que em sua última conversa com Elvis, ele mostrou insatisfação com seu relacionamento com Ginger, falando mesmo em rompimento. Porém, sabemos que Ginger foi companhia constante nas últimas 24 horas de Elvis. Ela foi ao dentista com ele, jogou raquetebol com ele, seu primo e a esposa. Enfim, dormiu em seu quarto e ao acordar encontrou Elvis caído. Então, como que Elvis queria romper com ela, se ela era a companhia dele, inclusive na cama, no seu quarto, na mansão Graceland. E que no dia seguinte ele sairia em turnê e passou quase a implorar para ela ir com ele. E ela falando que estava com cólicas e tal. Bom, agora para terminar, eu vou deixar então todas essas informações na cabeça de vocês. E vocês então vão fazer o julgamento se Elvis gostava de Ginger, se ele não gostava, se ele ia casar, se não ia, porque há muita dúvida e muita descrença nisso. Então, naquela noite, quando Elvis volta do dentista, antes mesmo de ele chamar seu primo para jogar raquetebol, Elvis ainda estava muito eufórico, ele estava bastante agitado neste último dia de vida. Então, eles entraram em Graceland, já era de madrugada, e depois de conversar com alguns amigos, dar algumas instruções sobre alguns últimos detalhes da turnê, Elvis chama Ginger em seu escritório. Então, agora eu entro com o texto de Goldman. Onde ele estava assistindo TV? Ele começou a construir castelos de areia. Ele disse que eles deviam se casar em uma igreja de forma piramidal. Charlie Roger teve uma experiência com pirâmides e convenceu Elvis que tais espaços concentravam energias espirituais preciosas. Embora o casamento fosse ser elaborado por Elvis, ele disse que queria que a ocasião refletisse os gostos de Ginger também. Por exemplo, ele queria saber a cor que ela preferia para as limusines. Antes que ela pudesse responder, ele disse a ela que tinha algumas ideias originais sobre a organização da segurança para não estragar o visual do evento. Então, finalmente, ele voltou ao tema que o obcecava mais do que tudo, o vestido de noiva de Ginger. Priscila tinha ofendido Elvis com seu vestido. Impelida por sua atitude louca de poupar dinheiro, ela tinha comprado um vestido barato e ajustado por conta própria. Elvis queria que Ginger tivesse o vestido mais magnífico e inimaginável. Havia certas características que ele descreveu com tanta vivacidade que Ginger nunca foi capaz de esquecê-lo. Ele disse a ela, Seu vestido já está sendo feito. Eu quero que você tenha pequenos botões de rosa com espacles dourados que brilham à luz. Eu quero que você use sapatilhas de cristal como a Cinderela. Eu... Mas Elvis interrompeu Ginger, que, como vimos, tinha bom senso. Ninguém tirou as minhas medidas. Elvis sorriu conscientemente a esta observação. Bem, ele disse, Eles apenas têm que vir aqui fazer uma prova. Oh, ele estava alto naquela noite. Finalmente ele revelou a ideia mais excitante de todas elas. Ele estava pensando em anunciar um noivado no palco aqui em Memphis, no dia 27 de agosto, a última noite da turnê. A turnê de Elvis, que ele não estreou, seria no dia seguinte, com 12 datas. O encerramento seria em Memphis e Elvis, segundo o livro, segundo as pesquisas de Goldman, anunciaria o noivado no show de encerramento em Memphis. Ginger ficou sem fôlego quando ouviu essas palavras. Enquanto escutava mais revelações, foi surpreendida ao ver Elvis levantar num ímpeto e andar com entusiasmo, de um lado para o outro do quarto. Agora ele começou a explicar quem estaria presente na cerimônia. Haveria muitas pessoas famosas e autoridades, prefeitos, governantes, deputados. Ao contrário da primeira vez, quando seu casamento foi feito por um juiz da Suprema Corte do Estado de Nevada, desta vez ele estava determinado a se casar na Suprema Corte Nacional. À medida que a imagem passava por seu cérebro, ele exclamou, Deus, isso tudo vai ser colocado de lado. Ginger não podia imaginar a que ele se referia. No entanto, ele repetiu a afirmação várias vezes, como um homem saboreando uma ideia maravilhosa. Obviamente, o que ele tinha em mente era a melhor réplica ao livro de West Hebbler. Então, Elvis estava muito assustado e também muito ansioso com o livro que os seus ex-guarda-costas tinham escrito e estava prestes a ser lançado, que é este livro. Que trazia revelações contraditórias que Elvis não gostaria que viessem a público. Então, Elvis, aqui, estava querendo casar com Ginger por paixão e também para aplacar o que esse livro poderia causar de ruim a sua imagem e a sua carreira. Então, Elvis esperava, com um casamento tão grandioso e tão luxuoso como este, abafar o livro, como se o livro, ninguém iria dar mais atenção ao livro depois de um evento como este, que Elvis estava planejando. Ok? Então, são essas as informações de hoje. Tenham uma ótima tarde. Elvis forever.